Mensagem especial de Deus para você hoje. Não cometa o erro de deixá-la. Deus quer resolver todos os seus problemas. Fique até o final. Meu filho amado, na vasta tapeçaria da existência, onde as estrelas sussurram segredos e as galáxias dançam em harmonia, reside uma força que une o universo. Uma força que transcende o tempo e permeia toda a criação, é a presença divina, o sopro de vida, a fonte de tudo o que sou. Eu sou aquela força, o Criador, o Sustentador, o Redentor. E hoje falo com você, meu filho, sobre o papel da humildade no sucesso pessoal e profissional. Humildade, meu filho, não se trata de autodepreciação ou de se considerar poeira. Não se trata de negar seus talentos ou realizar menos, mas sim de reconhecer que tudo o que você tem, tudo o que você é, é um presente meu. Trata-se de compreender que você é apenas um vaso, um canal através do qual meu amor e minha graça podem fluir. Quando você é humilde, você se abre para as possibilidades ilimitadas que existem no universo. Você se torna um canal para minha criatividade, minha sabedoria e meu poder. Você permite que eu trabalhe através de você para moldá-lo na pessoa que você sempre deveria ser. No reino do sucesso pessoal, a humildade é a chave para desbloquear seu verdadeiro potencial. Digite, amém, nos comentários e não esqueça de compartilhar essa mensagem com até três pessoas para que Deus possa te ajudar. Ela é o alicerce sobre o qual todas as outras virtudes são construídas. Quando você é humilde, está livre das algemas do ego e orgulho. Você é capaz de se ver claramente, reconhecendo seus pontos fortes e fracos. Essa autoconsciência permite que você cresça e se desenvolva como pessoa, aprendendo com seus erros e abraçando novas oportunidades. A humildade também abre a porta para relacionamentos profundos e significativos. Quando você é humilde, pode ouvir os outros, ver o mundo da perspectiva deles e ter empatia com suas lutas e triunfos. Essa capacidade de se conectar com outras pessoas é essencial para construir relacionamentos fortes e duradouros, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. No domínio do sucesso profissional, a humildade é igualmente importante. Ela permite que você aprenda com os outros, busque mentores e conselheiros que possam ajudá-lo a crescer e se desenvolver. Você é capaz de aceitar feedback e críticas com elegância, vendo isso como uma oportunidade para melhorar e refinar suas habilidades. A humildade também o torna um líder mais eficaz, capaz de colocar as necessidades dos outros antes das suas, inspirar e motivar sua equipe, criar uma cultura de colaboração e inovação, e construir uma organização forte e bem-sucedida, baseada na integridade e respeito. Meu filho, a humildade não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força, sabedoria e graça. Se você acredita que Deus vai te ajudar, por favor, se inscreva no canal. Se não acredita, fique à vontade para deixar. Isso é a chave para desbloquear seu verdadeiro potencial e alcançar o sucesso em todas as áreas de sua vida. Abrace a humildade, e você descobrirá que o universo conspira para elevá-lo, apoiá-lo e guiá-lo em sua jornada, pois estou sempre com você, até o fim dos tempos.